Eu tô abrindo o portão aqui, meu avô tá falando ali atrás já. Pra onde cê vai? Oi? Pra onde cê vai? Eu? É. Eu vou sair. Pra onde? Eu? É. Pra Araraquara. Ui, vai dar uma brincadeira, fô. Por quê? Hã? Fala, conversa comigo, conversa séria, vai. Ui, eu vou parar Araraquara. As moças cresceram as chatas lá dentro? É. Cê falou pra mim que eu não pego mais seu carro. O quê? Cê falou pra mim que eu não tô pegando mais o seu carro. Por quê? Eu vou pegar o carro agora. Pode? É, lógico que pode. Eu quero saber pra onde cê vai. Pararaquara. Não, cê não vai pra lá, não. Não é hora de cê ir pra lá. Por quê? Por quê? Não, eu tô te perguntando e acabou. Não fala mais nada. Vai, senta aí. Ou então já vai embora. Por quê? Não, eu tô te perguntando.